E atenção, você que quer sair do aluguel, já começou mais um feirão da Caixa Econômica Federal para aquisição da casa própria em Presidente Prudente e Aracatuba. São milhares de imóveis com facilidades de financiamento. Pensando no pequeno Tel, o mais novo integrante da família, o José Carlos e a Fernanda precisam de uma casa maior. A gente veio pesquisar a primeira vez, para ter uma ideia, tentar sair do aluguel, em busca do sonho da casa própria. O casal quer sair do aluguel, mas está difícil encontrar um lugar ideal. Esse feirão da casa própria caiu como uma luva para ajudar. A gente está correndo atrás, vamos pesquisar terreno para poder financiar uma casa. A gente veio para poder tentar fazer negócio e vamos em busca. Sabe no feirão aí já ajeita alguma coisa? Tomara. O feirão está na terceira edição em Presidente Prudente. Tem potencial e volume de negócios. Segundo o gerente regional da Caixa, a expectativa é superar o que foi movimentado no ano passado. A nossa expectativa é que em dois dias de feirão a gente supere os 50 milhões de reais em imóveis negociados. Financiamento habitacional é o grande atrativo, com subsídios de até 31 mil reais e juros de apenas 5% ao ano. Para essa edição, ainda tem novidade para quem pretende utilizar o crédito. Nos outros anos a gente somente simulava o financiamento aqui no feirão da Caixa. A partir desse ano a gente pode inclusive aprovar o crédito dentro do próprio feirão para aqueles clientes que trouxerem os documentos. O feirão é realizado também em Araçatuba e Rio Preto, com mais de 2 mil imóveis oferecidos. Em Prudente, esse ano são 5 construtoras participantes. O Juliano é coordenador de vendas de uma delas e trouxe para o feirão oportunidades em 3 empreendimentos na cidade. Produto para todo tipo de público. Hoje nós temos parcelamento de entrada até 60 vezes. Em alguns empreendimentos nós temos a condição de a entrada poder ser zerada. Então o cliente já vem para comprar o imóvel e não precisa pagar a entrada. Então assim, hoje a condição é imperdível. Só não vai sair do aluguel quem não quer. Coisa boa, hein? Olha, em Prudente, o feirão é realizado no Euromarketing hoje e amanhã, das 10 da manhã às 10 da noite. Em Araçatuba, nesse mesmo horário, ocorre no Shopping Praça Nova. Já em São José do Rio Preto, o feirão será no Plaza Avenida Shopping, neste sábado, das 10 da manhã às 10 da noite. E no domingo, das 10 da manhã às 8 da noite. Tchau.